E aí, será que tá de primeira? Será que o idade tá de primeira? Opa, opa, deu, foi dar uma largada, pula na frente, Arthur Matos, bem legal, o diretor de provocação, madeira verde, Arthur Matos pula na frente, Matheus deu uma pequena vacilada aí, perdão até a segunda posição, hein? Olha aí, o líder agora é Arthur Matos na segunda bateria da Cadete, ó o Matheus já tá indo pra cima do Davi, 7x7, vamos ver quem é, opa, o Goianinho já veio ali, hein? O Goianinho já vem, Vinícius Mercê já vem em quarto Olha aí, a molecada é comportada demais, meu amigo, tá vendo? Faz pelo menos umas três voltinhas comportados, beleza Vamos lá ainda, tá na frente ali, tá sofrendo, opa, foi pra cima Matheus Ferreira O líder Arthur Matos, o 7x7, o Davi Gomes, deu uma pulada bonita, o Goianinho já vem O 98, o Vinícius Mercê já foi pra cima também O 05, Lucas Medeiros vem em quinto ali Beleza, vem Joãozinho, Joãozinho número 10 Tranquilo, número 10 É o quinto colocado, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto São os cinco primeiros Vamos nessa, vamos reagrupar de novo É o 25, Arthur Matos em segundo Vem Davi Gomes Vem terceiro Rapaz, o Matheus tá dando um sufoco no Davi ali, ó Na reta vai colocar por dentro do S E vai no vaco, levou com ele também Levou com ele também, o Vinícius Mercê, meu amigo Tá pensando o quê? O Vinícius Mercê que vinha em terceiro foi esperto, viu? Assumiu a segunda colocação, Matheus Ferreira O campeão da primeira, da primeira bateria já, já vai pra cima do Arthur Matos Olha, tá afiado esse cartezinho do Matheus, hein? O Arthurzinho vai ter trabalho pra segurar ele Mas vamos que vamos, os cinco primeiros Já mudou tudo, mudança geral E agora, olha os dois primeiros aí Vem subindo Opa, vai colocar na reta também Botou do lado, já saiu por dentro Opa, abriu, mano E o Goiânio aproveitou Vinícius Mercê aproveita de novo pra ganhar Com isso, o Arthur Matos perde duas posições Tá aqui, tá rendendo barbaridade na reta O Botocinho do Matheus Ferreira Está com a reta, meu amigo Eu vou te falar, só perde pra ele mesmo Deu uma acordada ali, né? Vácuo é vácuo Vamos ver ele de cara pro vento se ele tem essa reta toda Vamos lá, ó De cara pro vento a história já muda Tô te falando A história já muda Quem veio na bota dele foi Foi o Vinícius Mercês, número 98 O Arthur já acompanhou É só colocar o peito pro vento, meu amigo A história muda Andar no vácuo é uma coisa Mas vamos lá Quem tá brigando lá atrás pra chegar no pelotão Da frente é o Lucas Bebeiros O número 05 Olha aí, ó É muito boa a corrida da Cadete, hein? Muito legal mesmo Sabe por quê? Porque não tem quase diferença entre os cinco primeiros colocados É, cochilou Olha o tanto que vem Olha o vácuo Tá trazendo um, dois, três, quatro Isso daí é profissionalismo, meu amigo Isso daí não tem amadorismo de jeito nenhum E segue na frente Opa! Vai perder a posição O 98 Passa Arthur Matos E numeral 25 Assume a segunda colocação Quem fica sorrindo à toa com isso É o Matheus Ferreira Uma briguinha ali entre o segundo, o terceiro e o quarto Ele consegue abrir um pouquinho Vai embora Olha aí quem chegou no pelotão Agora foi Foi o Lucas Bebeiros Seguindo pelo Davi Gomes E agora? Deixaram o Matheus Ferreira respirar? Deixou um pouquinho, hein? Será que vai ter troco aí? Pra cima do Arthur Matos? Não foi agora não Não foi cotovelo não, ó Com isso chegou o terceiro e o quarto colocado O quarto e o quinto colocado Chegaram Ih, rapaz O Matheus deu uma erradinha ali na frente Se desconcentrou Descida do mergulho Todo mundo colado Primeiro, segundo, terceiro e quarto Quinto colocado Todo mundo coladinho Vamos lá Vai pegar a reta principal aqui Daqui dá pra ver legal, hein? Daqui dá pra ver legal Ninguém arriscou nada Olha aí Quem é o quarto colocado É o numeral 10 Joãozinho, numeral 10, hein? João Filho Ih, rapaz O Arthur parece que agora Ligou o Buster Ligou o Buster ali E tchau Falou agora Agora se vira, Matheus Se vira, Matheus Que o Arthur vem aí Só que eu tô falando Nos dois primeiros colocados Não é ser uns cinco, tá? Entendam como os cinco Primeiros colocados Vou narrar de novo Pra vocês assim, ó Mateus Arthur Matos O Mercês Pô, já vem se defendendo Meu amigo O Joãozinho E o Lucas Medeiros Esses são os cinco primeiros Numeral 11, 25, 98, 10 E o 05 Colado, colado Eu não vou nem arriscar Quem vai ganhar essa bateria Não vou nem ser bobo Pra isso Segue Matheus Quem tá vendo Pela web É a briga intensa Dos cinco primeiros Da Cadete Os cinco primeiros Numeral 27 25, 98, 7, 7, 05 Continua na frente Matheus Ferreira Vamos lá Lá vai ele de novo Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai ele O retão Das mangueiras Vai vir pra reta principal Arthur De outra colada O Arthur Tá afim de 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 atrapalhar a vida Do Matheus, hein Olha o Arthur Por fora mesmo, Arthur Foi, não Rapaz O 98 O nosso Goianinho Tá aqui Tá olhando tudo De camarote Meu amigo Ele não é bobo Também não, hein Esse Goianinho É ligeiro Tem que tomar cuidado Dá uma respirada Na reta dos box O Matheus O Arthur Não desiste nunca Meu amigo Esse menino Por isso Ah, ele é o filho Do Pebinha Ele é o filho Do nosso mecânico Que nós chamamos De Pebinha Arthur Matos Esse é coro duro Ih, Matheus Esse é coro duro Matheus viu Também não fica atrás Então vamos nessa Matheus Capricha, garoto Capricha Que o Goiano Tá só olhando O Goianinho Vem com Vem com ele Ih, rapaz Vai ter Vai ter experiência Lucas Medeiros Tentou ali atrás Não conseguiu Vamos lá, Josinho Não tem diferença Não tem diferença É Teste paracardíaco A mãe e o pai Tá ali, meu amigo Eu não sei Eu não sei Como é que tá a mãe e o pai Não, porque eles estão assim Loucos, loucos Um Dois Três Quatro Cinco Não tem diferença Os cinco primeiros Não tem diferença Vamos nessa Que nós estamos ao vivo Nós estamos ao vivo Vai sair Isso Não, vou travar Vai quebrar o motor E agora Segura Que lá vem Todo mundo No trezinho Um Dois Três Quatro Cinco Eu não vou arriscar Vai colocar por dentro Não Se defendeu bonito Ali, Matheus Saiu um pouquinho mais fraco O Artuzinho No final da reta dos boxes Deu um engostadinho Tudo normal Normal Vamos nessa Vamos que vamos Meu amigo E aí Se segura, Matheus Que o Artur Tá na sua Opa Colocou por dentro O Joãozinho No goleiro 98 Tá tendo dificuldade Vinícius Messei Segura Olha lá Colocou por dentro O Artur lá em cima Lá em cima O quarto passou o quinto O quinto passou o quarto Melhor dizendo Assumiu a quarta posição 05 Lucas Medeiros Tô te falando Rapaz A molecada Não tem Não tem esse negócio não O cara tava em quinto Já pulou pra Quase terceiro Eu sou uma comédia E aí Matheus Se vira Se vira Se vira Se vira Opa Deve um toque Lá subiu Lucas subiu No goleiro 92 Os dois ficaram Vinícius Messei Estão Ô meu pai Colocou lá em cima Olha lá O Artur Passa Na direita Alta Não No ponto de mais velocidade No ponto que tem mais velocidade O Artur não tomou conhecimento Colocou por dentro Tem troco aí Matheus Tem troco aí Ainda não Meu amigo Passar lá de alta É difícil É difícil Tem que ter Muita habilidade Muita habilidade Com isso daí Vamos nessa Já foi pra frente Artur Matos Fazendo já Uma defensiva Ali no quadrado Já tá se defendendo No quadrado Já deu uma olhadinha Pra trás ali Olha pra frente Garoto Olha pra frente Senão você perde corrida Vamos nessa Vamos Que vamos Olha os dois brigando Na reta Um traz por dentro O outro por fora Que que é isso Rapaz Joãozinho Tá aí Fez por dentro Opa Olha assim Ô João Ô João Assume a segunda A terceira Pandeira quadriculada Garoto Que bom Esse meu DJ É fera Foi até A última volta Até a última volta Confesso a vocês Que eu não sei Quem foi o primeiro colocado Confesso a vocês Confesso a vocês Que Eu olhei daqui Meu amigo O primeiro Me informa aí Meu diretor de prova Quem foi o primeiro colocado Aí meu diretor Diogo Quem foi o primeiro aí Foi o Arthur É meu amigo Eu não consegui ver daqui Eu tive que buscar Auxílio dos universitários A direção de prova Me falou que o primeiro Foi o Arthur Mato O seguido de Matheus Ferreira Em terceiro Foi o Joãozinho Filho É isso aí Esses são os três primeiros colocados Confesso a vocês Eu vou cuidar dos